Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Explicando um pouco o que se trata desse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais, diferentes regiões do Brasil, ou mesmo que morem fora do Brasil, de diferentes gerações, com diferentes práticas e interesses nesse campo amplo da curadoria em artes visuais. Então, hoje temos aqui do outro lado da câmera, da tela, uma figura muito ilustre. Queria agradecer a presença dele aqui comigo e com quem assistir esse vídeo no futuro, e queria manter uma tradição e pedir para ele se apresentar para a gente brevemente, por favor. Oi, Rafael. Bom, sou Moacir dos Anjos, sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco desde o início lá dos anos 90, e com saídas para algumas instituições e voltando sempre para a Fundação. Moro no Recife, faço pesquisa, curadoria, escrevo, tenho uns 57 anos, e talvez por enquanto seja isso. E aí o Rafael vai me puxando a TV. Maravilha. Moacir, queria começar te agradecendo muito pelo seu tempo, disponibilidade e interesse. Imagina, enfim, o quão atarantado você está. Enfim, eu sei que você faz milhões de projetos ao mesmo tempo, trabalha na Fundação também, então queria te agradecer inicialmente. E queria começar, como eu tenho feito com todo mundo também, que é começar de um certo começo da sua vida, e te perguntar como que se deu essa sua relação e interesse pelo campo... Assim, poderia perguntar pelo campo das artes visuais, poderia perguntar pelo campo das artes, no sentido amplo, com música, cinema, literatura, que tem um dado que me chama a atenção na sua trajetória, né? Claro que você fez toda a sua formação em economia, né? Então, eu fiquei curioso em entender se esse seu desejo e interesse pelas artes se deu antes dessa graduação em economia, se deu depois. Como é que você enxerga isso hoje em dia? Bom, como você falou, a minha formação formal foi toda em economia. Eu fiz economia, graduação aqui no Recife, na Federal, fiz mestrado na Unicamp, não sei, depois de doutorado em Londres, na Inglaterra. Tudo sempre em economia, nunca me arrependi de ter feito isso, era o que eu queria na época, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que desde muito cedo, né? Sempre mantive interesse por outros campos, pelos campos da literatura, do cinema, das artes visuais de menos até, nesse momento mais cedo, né? Mas sempre foi algo que estava ali me acompanhando, mas nunca pensei em exercer nada do ponto de vista profissional relacionado a esses campos, né? Sempre ficou lá algo, mas havia de vez em que tinha amigos que eram artistas, enfim, desde cedo também, convivia com criadores, com artistas, com pessoas que tinham isso como centro da sua vida, mas nunca me passou pela cabeça esse envolvimento. Tem um dado curioso, assim, que depois, retrospectivamente, você vai identificando essas coisas. Quando eu fazia mestrado em Campinas, isso em 86, 87, muito jovem, sei lá, 22 anos, 23, eu sempre morava com... morava ao lado de dois amigos meus de Minas, que também faziam mestrado, e pegava carona com eles, eles tinham carro, íamos de Campinas para a Unicamp, né? Que fica fora da cidade, no Barão Geraldo lá, como você sabe. E aí a gente sempre parava, todo dia, numa banca de revista para comprar a Folha de São Paulo, no caminho da Unicamp. E, imediatamente, tinha um motorista da via dirigindo, e eu e o Matheus dividimos jornal. Imediatamente, ele pegava a página da Economia e eu pegava a Ilustrada. Aí, muito lendo no caminho. E eu acho que isso já diz alguma coisa, já fala alguma coisa desse interesse que eu tinha em acompanhar discussões, o que estava acontecendo, etc. E, quando eu fui fazer doutorado em Londres, no comecinho dos anos 90, um momento também muito peculiar na Inglaterra nesse momento, de uma explosão também de arte contemporânea e um momento em que a Inglaterra também estava se abrindo muito mais para as coisas que estavam acontecendo em outras partes do mundo, ao contrário do que ocorria até então, até os anos 80. Então, tive a oportunidade também de ir vindo do Recife, sempre morei aqui no Recife, fora os dois anos que passei em Campinas, fazendo mestrado, e tive a oportunidade de ir num mundo que não era globalizado, claro, num mundo sem internet, naquela época. Então, para mim, foi uma experiência, uma imersão muito significativa e muito marcante visitar os museus, visitar as exposições e galerias, ter acesso à literatura, à literatura sobre a história da arte, sobre a história da literatura. Então, paralelamente ao meu doutorado, que foi na área de macroeconomia, a questão da crise hiperinflacionária do Brasil, que já tinha na minha tese uma série de preocupações em termos de me soltar, sair desse enquadramento estritamente econômico, trazendo elementos antropológicos, sociológicos, políticos, para dentro dessa discussão da crise hiperinflacionária, quase como já testando um pouco, talvez, esse desejo de sair do campo estrito da economia. Mas, paralelo a isso, eu aproveitei para fazer uma espécie de formação paralela, sem nenhuma pretensão ou sem nenhuma preparação, mas simplesmente lendo muita coisa, lendo o que eu podia, vendo o que eu podia, assistindo muito cinema, indo muito a espetáculos teatrais, de dança contemporânea, exposições, enfim, me deixando afetar por tudo aquilo que me parecia ser interessante, que me tocava de alguma maneira, que me instigava, mesmo se eu saber exatamente por quê, o quê. E, quando eu voltei para o Brasil, isso já na 95, na virada de 94 para 95, foi um momento também muito peculiar, aqui na cidade do Recife, especialmente, que foi o momento da explosão, da coisa do Mangbite, que, quando eu cheguei aqui, a cidade estava completamente transformada, uma cidade que estava, até o final dos anos 80, quando eu vivia aqui, estava em uma cidade, existia o que chamava, aquele baixo astral, aquela coisa para baixo, aquela frustração das pessoas, aquela falta de identificação com as coisas que eram tidas, como a tradição, a cultura local, com as programações das instituições, etc. E, quando eu volto, me dou conta que essa geração meio que tinha se dado conta desse descompasso entre os desejos e aquilo que existia de oferecimento na cidade para eles e resolvendo inventar eles próprios uma cena nova, inventar para eles próprios, que era a minha geração, na verdade, inventar uma cidade diferente, uma outra cidade. e, claro, que nesse momento também é esse momento em que o mundo se globaliza de uma maneira radical, que começa a ver o acesso à internet pública, quer dizer, as pessoas começam a trocar e-mails, a pesquisar na internet, eu me lembro que o primeiro livro que eu comprei na internet foi em 1996, eu acho que eu dei os meus primeiros centavos para a Amazon, alimentei esse monstro desde lá o comecinho, em 1996. Então, foi um momento de muita efervescência, de pensar muito nessa questão cultural que estava muito presente na cidade. E isso me balançou também, me fez, me alimentou o meu desejo de estar presente de alguma maneira nesse momento. Mas, e, paralelamente, eu voltei à fundação, assumi meu, reassumi meu posto de pesquisador na área da economia, comecei a trabalhar nesse campo, retrabalhar nesse campo e comecei a, de algum modo, tentar articular, aquele meu otimismo, articular os dois campos na minha pesquisa. E, através de desdobramentos da minha tese, comecei a fazer, a ensaiar pesquisas e textos que relacionassem arte e economia. nada a ver com a questão de mercado de arte, isso não me interessava, nunca me interessou, mas, conceitualmente, como é que essas coisas se articulavam, o que é arte, o que é moeda, o que é que sustenta uma coisa como arte, o que é que sustenta uma coisa como moeda, muito mais a ver, talvez, com a sociologia da arte ou a sociologia da moeda do que, propriamente, com a questão de mercado de arte. E comecei a escrever essas coisas, fazer pesquisas e, paralelamente, começando a acompanhar também essa cena artística que surgia no Recife, naquele momento, junto com o Mangue Bitt, também tinha uma série de artistas no campo das artes visuais, que o Grupo Camelo, por exemplo, o Marcelo Coutinho, o Arena Duarte e outros artistas, Renata Pinheiro, que depois vai para o cinema. Tem a cena do cinema também se fortalecendo, começando a aparecer lá. e começo a, informalmente, escrever para amigos artistas, como o Gil Vicente, Carlos Melo, pessoas que estavam ali, que eu conhecia já, era amigo dessas pessoas, e comecei a escrever para elas e dar os textos e aí saía no folder, uma coisa assim. Mas tudo muito incipiente, porque eu gostava, sempre gostei muito de escrever. Então, eu pensei que, talvez, escrevendo dessa maneira até informal, quase como um exercício privado e dando para os amigos e tal, fosse uma maneira de extravasar também esse meu interesse nesse campo. E aí surgem, e foi assim durante alguns anos, até 98, 97, 98, eu passei uns dois ou três anos também me formando e participando das coisas da cidade, tudo muito incipiente ainda, mas também um processo no Recife, nesse momento, esse dinamismo que tinha começado antes, ele se multiplica ou se expande para o campo institucional também, como, aliás, ocorreu em vários lugares do Brasil nesse período, muito em função da Lei Rouenet, uma série de museus se requalificaram, se requalificou, uma série de outros museus foram inventados, fundados nesse momento. E aqui no Recife teve a abertura do Museu de Arte Moderno Arluísio Magalhães, o Mamã, 97, começou com o primeiro curador de lá, foi o Marcos Chulontra, do Rio de Janeiro. E, de repente, a gente tinha exposições aqui, por conta dessa coisa da Lei Rouenet, das exposições que viajavam, aí teve a famosa exposição de Rodin, exposição de Basquiat, de Picasso, enfim, começou a cidade com a internet, então você tem uma série de informações que começam a circular e isso tudo vai adensando uma cena. E também na Fundação Joaquim Nabuco essas transformações chegaram, porque a Fundação Joaquim Nabuco, que é uma instituição fundada lá no final dos anos 40 pelo Gilberto Freire como Instituto de Pesquisas Sociais, ao longo do tempo vai se transformando nos anos 60 ela passa a ter também um museu de arte contemporânea, desculpe, um museu antropológico, um museu do homem do Nordeste, e passa a ter também pontualmente ações na área de cinema e artes visuais a partir do final dos anos 80, inclusive de arte contemporânea. Só que em 98, isso no comecinho de 98, bem no começo, é criado finalmente uma então chamada superintendência de cultura dentro da Fundação. Hoje em dia é diretoria, mas na época superintendência. O que significava que essa parte dita cultural, artística, ia ter agora um peso maior dentro da Fundação. E aí a pessoa que assumiu na época, Silvana Meirelles, que era uma funcionária da Fundação também, ela já conhecia a Silvana dentro da própria Fundação porque eu participava de várias instâncias discursivas dentro da Fundação e já sabendo do meu interesse nesse campo e precisando de gente para tocar essa nova superintendência, ela me faz o convite de sair lá do Departamento de Economia, pesquisa, e ocupar um cargo de coordenação de arte e cultura dentro dessa nova estrutura. e que significaria por um lado um corte brutal na minha trajetória, por outro lado um corte com uma rede de segurança muito boa porque se tudo desse errado eu simplesmente poderia voltar para a economia. Tentei, não deu certo e tal. E aí eu fiquei muito na dúvida, na verdade, nesse momento, mas é um momento também muito pessoalmente muito forte para mim foi exatamente nesse momento que morre meu pai e minha primeira filha nasce e eu estava com 35 anos. E aí, sabe aqueles momentos que ou é agora ou não é, um momento de muitas rupturas de muitos ganhos também muitas perdas e ganhos enfim, momento de mudanças muito grande e eu resolvi então, então vamos lá ver o que é isso. E para o horror dos meus amigos economistas que eu acho que alguns deles até hoje não entendem que eu fiz essa mudança eu saí da economia e fui para esse campo lá na fundação e peguei toda a minha biblioteca de economia meses depois peguei toda a minha biblioteca de economia doei para a fundação salvei eu acho que meia dúzia de livros salvei o Keynes o Marx alguma coisa assim que tem uma importância grande para mim na minha formação mas mais de 90% dos livros eu sempre fui um acumulador de livros doei tudo para a fundação para a biblioteca e meio que zerei passei a régua assim zerei e vamos em frente eu me lembro assim que uma das coisas também mais significativas além da biblioteca uma das coisas significativas dessa de reconhecer que eu estava mudando realmente desse campo foi o fato de eu ter recebido um pouco antes disso uma carta de uma editora inglesa para onde eu tinha mandado minha tese para eventualmente ser publicada era Macmillan me lembro até hoje até hoje tem essa carta guardada e aí eu recebo essa carta depois de um tempão dizendo que eles tinham interesse em publicar a tese mas precisaria assim claro como sempre fazer ajustes para transformar uma tese num livro expandir a parte sobre o Brasil para o público inglês entender melhor meio que resumir um pouco a questão teórica porque não interessa ao público comum essas coisas claro é um trabalho como você sabe é uma coisa que dá um trabalho precisaria trabalhar meses nisso e depois eu vou trabalhar meses nisso claro do ponto de vista pessoal da vaidade pessoal vai ser muito bacana mas gente assim para que esse esforço todo se eu não vou querer mais saber disso e aí resolvi não aceitar agradecer mas não levei à frente esse projeto da publicação da tese então foi nesse momento isso aí era começo de 1998 que eu fiz essa mudança nesse contexto profissional profissional e pessoal uma confluência de coisas na verdade isso é algo que sempre vem à minha mente não só nesse momento mas em vários outros momentos da vida de mudanças como tudo é muito dependente de circunstâncias muito especiais às vezes um olhar para o lado e muda a tua vida às vezes você decidir sair ou não em determinado dia tua vida poderia ser completamente diferente isso é muito assustador e é muito fascinante ao mesmo tempo olhando seu currículo e tentando também ligar os vários pontos que logo depois na sequência quando você começa a trabalhar nessa função na fundação Joaquim Nabuco você faz você me correu se eu falar alguma besteira você faz a sua primeira curadoria que foi no Dragão do Mar em Fortaleza era uma exposição chamada Ceará e Pernambuco isso foi uma exposição que na verdade eu fui o curador adjunto dessa exposição o curador principal era o Agnaldo Farias que já tinha dado uns cursos na fundação até antes de eu estar lá antes desse momento eu acho que Agnaldo deu um ou dois cursos sobre arte pop arte brasileira enfim cursos curtos e criou um vínculo com a fundação e nesse momento em 98 foi o ano de inauguração do Dragão do Mar em Fortaleza na verdade teve uma segunda inauguração no ano seguinte em questões políticas ele foi inaugurado em 2008 depois de 2009 mas essa foi a primeira inclusive o paredo ainda estava sendo concluído fisicamente a gente estava montando a exposição e estavam terminando de fazer passando cimento assim nas coisas pintando as paredes mas foi um projeto em parceria da fundação Joaquim Nabuco com a prefeitura não sei se a prefeitura ou o governo enfim do Ceará ou Fortaleza para inaugurar e eram exposições com artistas de Pernambuco e do Ceará Dragões e Leões era o nome da exposição em função de duas lendas dois mitos enfim de Pernambuco e os Leões de Pernambuco e os Dragões do Ceará e a ideia eram artistas contemporâneos e foi a minha primeira experiência de digamos como curador de fato de visita ateliê com o objetivo de conhecer o trabalho do artista e escolher obras e pensar articulação entre trabalhos num determinado espaço de pensar catálogo de escrever texto enfim minha primeira isso foi bem no começo de 2008 e foi de fato o pontapé inicial de 1998 de 1998 não de 1998 falando de 1990 me corrija também aí tudo bem não então foi em 1998 e depois de 1999 foi em 1998 foi em 1999 foi século passado ainda mas então já que a gente está falando sobre isso eu queria aproveitar a oportunidade então de perguntar como é que foi esse seu começo como curador como alguém pesquisando visitando ateliers etc porque em 1998 teve essa exposição depois em 1999 tem uma outra exposição chamada Nordestes no Sesc Pompeia e entre 1999 e 2000 você fez parte da equipe do Rumos também e várias pessoas que eu entrevistei aqui fizeram Rumos de várias maneiras e eu tenho perguntado sempre enfim como é que foi essa experiência de viagem de lidar com uma cena que não é a sua entre aspas enfim como é que se dava esse seu processo de pesquisa nesse começo Moacir então é então esse período de 1998 e 1999 foi de fato foram esses dois anos da Fundação Joaquim Nabuco que além desses cursos todos que eu mencionei teve essas duas exposições que foram muito importantes para mim essa primeira Dragões e Leões e depois Nordestes que foi no final de 1999 e foi de fato a primeira exposição que eu fiz a curadoria sozinho solo a primeira tinha sido com o Aguinaldo Farias e foi também um projeto de parceria da Fundação Joaquim Nabu com o SESC de São Paulo em particular o SESC Pompeia para fazer uma exposição lá no SESC Pompeia não só uma exposição mas um projeto que acontecia no SESC para mostrar justamente esse novo Nordeste que estava emergindo que era um Nordeste diferente daquele que estava no imaginário não só do Sudeste mas no imaginário do próprio Nordeste e não era o Nordeste só eram vários do Nordeste diferentes que estavam surgindo então era um projeto multidisciplinar que não tinha só no artes visuais mas tinha cinema teatro música gastronomia literatura enfim uma série de coisas aconteceram ao mesmo tempo no SESC Pompeia com todas as pessoas dessas cenas respectivas do Nordeste e eu fui responsável pela curadoria da parte de artes visuais e tive a oportunidade de viajar por vários estados do Nordeste para visitar ateliê para discutir trabalhos e ao mesmo tempo eu fui por conta desse trabalho que estava desenvolvendo na Fundação Joaquim Nabucco dos cursos por conta de algumas exposições pontuais que a gente estava começando a fazer lá dentro da própria Fundação e por conta dessa exposição Dragões e Leões um belo dia recebo um telefonema do Itaú Cultural aí era Daniela Busso que eu não conhecia nunca tinha falado com Daniela Busso antes que ela era uma das coordenadoras do Rumos Visuais era ela a a do Fernando Coquerale e a Moraes Angélica de Moraes Angélica e Angélica Angélica é esses três né e aí a Daniela me liga dizendo olha eu queria atender uma pessoa eu queria falar com o curador Moacir dos Anjos e aí eu passo um telefone pra mim aí lá o curador Moacir dos Anjos aí foi a primeira vez que me chamaram de curador assim sabe aquela coisa o que você faz a curadoria então é porque a gente tem que voltar também no tempo naquele momento assim essa ideia de curador né quase que não existia no Brasil existia o Walter Zanini existia uma pessoa outra que em alguma instituição mas não era algo que passasse ah eu quero ser curador não existia isso isso passa a existir sei lá talvez quatro anos depois né mas naquele momento não noventa e nove começo de noventa e nove eu não pensava em ser curador eu era um pesquisador como ainda sou né que gostava de eventualmente poderia fazer exposições e tudo mas então eu eu fui convidado para ser curador adjunto um dos curadores adjuntos do Rumos Visuais o primeiro né e fazer pesquisa dos artistas por rumos em Pernambuco Paraíba e Alagoas aqui na e foi um projeto muito bacana muito né educador né de conhecer de trocar isso tem vários outros curadores adjuntos a gente se reunia para trocar impressões foi a primeira vez que tive essa possibilidade né de me juntar com pessoas de vários lugares diferentes do Brasil né e para discutirmos essa produção brasileira para trocarmos impressões sobre o que estava ocorrendo no Brasil naquele momento né sobre a supervisão a coordenação desses três mais sênios da gente né a Daniela Angélica e o Fernando então foram de fato dois anos muito intensos né o projeto Nordeste também foi muito importante por ter poder viajar pelo Nordeste inteiro e em ateliê tudo era feito naquela época sim né de você de fato lá você não tinha quase nenhuma informação prévia antes de chegar no ateliê da pessoa né lá que chegava as pessoas abriam as gavetas mostravam as coisas hoje você vai todo brifado né para uma uma visita você vai já com tudo no seu laptop você vai confirmar as coisas que estão lá eventualmente mas é quase você ir no Louvre e ver a a Mona Lisa né você já sabe o que vai encontrar lá é confirmar se o verdadeiro bate com as reproduções aham aham não interessante foram de fato dois anos assim quase como intensivão ali é que pela primeira vez eu me pensei talvez como curador entendi e na sequência Moacir em 2001 se eu notei corretamente aqui você começou assim em 2001 você se torna diretor do Mamã e também me parece que é o mesmo momento em que você cria na na fundação esse projeto chamado visualidades contemporâneas né que muitas pessoas enfim já falaram comigo sobre a importância dele o acervo também de vídeo que foi sendo criado a partir daí a Cris falou isso em entrevista dela então eu vou cometer aquele crime que é o crime de qualquer entrevista que é falar de vários aspectos da vida de uma pessoa em pouco mais de uma hora e era pedir para você comentar um pouquinho desse nascimento de visualidades contemporâneas e também na sequência claro como foi essa experiência do Mamã que acho que foi ali que eu entrei na graduação de artes visuais em 2004 e eu lembro que foi ali pela primeira vez via canal contemporâneo alguma coisa assim que eu li o seu nome então enfim eu sei que foi um momento de muita atividade do Mamã de projeto com o Mamã no pátio e você se tornou o segundo diretor do Mamã também depois do Marcos Lontra então enfim bom o Visualidades Contemporâneas é justamente um projeto que a gente vai instituir em 2000 lá na fundação que era justamente depois dos cursos estruturados que são dos cursos estavam começar a tentar dinamizar um projeto de organizar um projeto de exposições de artistas contemporâneos e simultaneamente e veja só isso tem uma dimensão quase egoísta de minha parte como tem talvez muita gente que trabalha que tem um cargo de coordenação ou de ter algum poder na instituição e que partilha de uma série de carências contra as pessoas a gente precisava daqueles cursos eu precisava daqueles cursos também então organizar aqueles cursos é algo que satisfez uma necessidade de muita gente mas minha também eu fazia parte daquele público mesmo antes de estar naquele cargo na fundação do mesmo jeito a questão dos vídeos a gente eu vários colegas vários artistas amigos professores a gente ia falar em Bucinalma ia falar em Vitor Conte e toda essa galera que da origem da videoart tudo e ninguém nunca tinha visto um vídeo dessa turma aí eles falaram por que a gente não faz um projeto que possibilite que esse acervo esse repertório seja finalmente acessado pelas pessoas que moram aqui na cidade ou visitantes da cidade então eu fui atrás na internet onde é que estão esses vídeos como é que funciona isso e aí claro descobri as distribuidoras existiam duas grandes distribuidoras na época que tinham seus acervos na internet na época isso é impressionante porque isso era no começo de 2000 e já tinha isso tudo na internet e você podia ver um clipezinho de alguns segundos do filme do vídeo e podia comprar ou alugar e aí a gente fez um projeto de compra que eram mais de 100 vídeos foram mais de 100 vídeos 100 trabalhos de vários artistas né Dota Marta Clark que Marina Bromovic que Maquiquela enfim essa turma toda e principalmente né anos 60 70 80 ali principalmente e aí a gente fez e mandou para um projeto da Petrobras que existia na época né um projeto de apoio e foi selecionado foi aprovado e a gente deu início a essa composição dessa coleção que depois né Cris Tejo quando assume lá que eu saio para o mamãe e ela assume ela que na verdade executa o projeto né ela que foi uma novela né pra comprar isso dentro do setor público né de duas instituições uma nos Estados Unidos acho que a outra na Europa enfim mas a gente conseguiu conseguiu né e esse essa coleção depois foi sendo acrescida ao longo dos anos e até hoje ela é acrescida com compras né a gente passou a comprar artistas brasileiros também e também através de um de um concurso de video arte que já tem no décimo primeiro ano isso que a cada ano a gente comissiona dois trabalhos novos inéditos né que são depois incorporados né só pra ter uma ideia aquele trabalho da Bárbara Wagner do Benjam é dos dos evangélicos lá foi fruto de um desses editais claro que depois ela foi atrás de mais dinheiro pra complementar mas de fato é assim depois do vídeo né hoje o vídeo faz parte do nosso acervo nesse acervo vídeo arte então um acervo que tem esse núcleo inicial lá atrás do visualidades contemporâneas que depois vai né crescendo e hoje tem umas quase 200 títulos nesse acervo que é um acervo talvez fora o vídeo Brasil né em São Paulo talvez seja o acervo mais amplo assim de vídeo arte institucional né aberto ao público existe uma sala lá onde as pessoas podem ter acesso agendar quero ver tal vídeo e tal tem uma televisão monitor só vai lá acessa professor artista visitante enfim é um acervo completamente aberto pra consulta de quem tiver interesse né e gratuito claro e e dentro do visualidade contemporânea também a gente fez uma série de exposições com artistas na época ainda já consagrados mas ainda artistas em pleno desenvolvimento como Efraim Almeida o Vicky Muniz a Valesca Soares enfim tem essa dimensão expositiva também né mas eu acho que o fundamental desse projeto foi o que ficou de fato foi a a coleção de vídeo arte né que marcou o que ainda hoje é uma dimensão importante que a gente trabalha dentro da fundação e nesse momento também né a cidade muda né eu tenho eleição pra prefeito na cidade e o PT assume aqui no Recife pela primeira vez né mudando radicalmente né a configuração política da cidade né ninguém esperava que fosse possível mais no final o que aconteceu e agora né o que é que se faz é aquela coisa que a gente deseja muito mas quando acontece poxa e agora mas eu não tinha nenhuma ligação partidária né com o PT não conhecia nem as pessoas que estavam lidando com as questões mas aí um dia eu recebo um telefonema logo depois das eleições de uma pessoa ligada ao secretário de cultura e assumiu o Roberto Peixe João Roberto Peixe que eu considero que foi até hoje de longe o melhor secretário de cultura que Recife já teve nas últimas décadas desde que eu me lembro só que tinha um projeto um plano sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo de centralização de democratização da cidade mas aí uma pessoa me convidando para uma conversa para o Roberto com o Peixe né e esse nessa conversa ele me convida para ser o novo diretor do Mamã porque já não nos conhecíamos mas eles já tinham ouvido falar eu estava fazendo a fundação de Alquina Buca e tal e precisava de uma pessoa nova ali e para mim foi um choque porque assim fazia dois anos que eu estava trabalhando em pesquisa de economia e de repente me coloca naquele que era então e ainda é o museu mais importante da cidade o museu municipal o museu mais importante da cidade o museu que tinha tido Marcos Wontra que fez várias exposições legais depois teve uma outra gestão meio temporária de menos de um ano do Marco Polo Guimarães que ficou acho que talvez nem um ano fez algumas exposições também lá Marco Polo que inclusive é o vocalista do Aves Sangria do legendário grupo Aves Sangria do Recife dos anos 70 do psicodialismo Recifício Recifício dos anos 70 e que naquela época estava na gestão na então prefeitura acho que era do PMDB e depois eu assumi então eu tomei esse choque perguntei a vários amigos liguei para vários amigos assim gente e aí o que é que eu faço aceito ou não aceito e tal e a pessoa não aceita tem que ser importante para a cidade vai ser importante para você também aceita e resolvi aceitar de novo uma mudança uma ruptura assim e fui e para mim esses anos eu passei seis anos lá no Manon 2001 a 2006 ia passar quatro só mas depois eu queria sair no final da gestão porque para mim já tinha fechado um ciclo mas aí o PT foi reeleito e o Peixe continuou na Secretaria de Cultura e aí a gente ele pediu e a gente negociou mais dois anos então fiquei seis anos ao total não fechei o segundo o mandato inteiro lá da gestão e foi uma experiência uma viagem incrível assim para mim porque foi uma grande a minha grande escola de gestão e de curadoria foi o Mamã porque é um museu que tem muitas precariedades como talvez hoje tem até mais não sei é muito tudo muito precário na prefeitura onde as coisas não existia a compreensão direito do que era aquilo que era arte contemporânea as demandas do museu de arte contemporânea então foi e uma equipe muito reduzida embora muito empolgada muita improvisação muita gente cruzando indo cabecear lá na área ao mesmo tempo fazendo tudo ao mesmo tempo mas eu a proposta assim que eu levei para texto assim que a gente tentou implementar era baseado basicamente em duas coisas uma era que assim como a gente tinha feito os cursos lá naquelas com aquelas professores trazendo aquelas ideias a história lá tudo no Recife naquele momento existia muito pouca informação visual sobre o que a arte brasileira estava produzindo naquele momento ninguém tinha visto obras de Silvio Meirelles no Recife sabe ou de ou de um Nelson Lerner por exemplo faladores de nomes assim bem distantes diferentes e importantes então uma das linhas mestras foi fazer essas exposições formadoras por outro lado foi tomada a decisão também que desde o começo que a maior parte pelo menos não se não todas a maior parte dessas exposições que a gente ia fazer lá com artistas de fora com artistas locais seriam produções do próprio Mamã a gente não ia mais só simplesmente receber exposições entrar no circuito fazer parte daquele circuito da Leruanê e tal a gente queria entrar no circuito sim mas a partir de lá comando a iniciativa então a gente não ia só receber mas ia alimentar esse circuito de alguma maneira então as exposições não todas evidentemente mas talvez a maior parte certamente a maior parte delas tinha era com curadoria do Mamã se não minha de alguém convidado para fazer isso Mamã produção nossa e aí a gente formava a produção também o produtor se ia atrás enfim tinha que inventar projeto educativo nosso texto nosso catálogo a gente fazia poderia ser um catálogo de oito dez páginas uma coisinha um panfleto e podia ser também um catálogo de cem páginas dependendo do projeto das condições mas sempre a gente tinha um registro disso e sempre também acompanhado de alguma atividade discursiva palestras cursos debates enfim em algumas vezes funcionou melhor outras vezes não mas o fato é que ao longo desses seis anos a gente criou uma cultura de um museu fazer sua programação e não só ser essa caixa vazia que até hoje é o que caracteriza muitos museus brasileiros principalmente fora do circuito desse eixo circuito enfim Rio-São Paulo eu achava muito importante e acho ainda hoje fundamental que a gente que através da própria atividade do museu ele se forme ele se constitua que a gente forme uma mão de obra capacitada na área de curadoria de educação de produção de montagem enfim mínima que permita ao museu caminhar com suas próprias pernas e o outro aprendizado foi o que fazer com acervo que a gente tinha já um acervo no museu significativo de umas 800 obras que era resultado da soma de vários acervos de propriedade da prefeitura do Recife acervos que tinham coisas incríveis como acho que oito telas do Vicente do Regomonteiro dos anos 20 que estão entre as melhores coisas que ele já fez certamente está em todas as exposições e catálogos importantes do Vicente do Regomonteiro e tinha coisas que não tinham a menor importância frutos de amigos do prefeito da época que doou para o museu que não tinham onde guardar em casa coisas assim então a gente não podia abrir mão disso não tinha como descolecionar então a gente manteve isso a gente cuidou uma parte das nossas atividades relacionadas ao acervo é manter isso então teve vários projetos de limpeza de restauro refazer a reservateca do ponto de vista dos trainezes das gavetas e toda essa parte física e infraestrutural e ao mesmo tempo alimentar esse acervo com novas aquisições e principalmente formando um núcleo de arte contemporânea no acervo núcleo esse que foi todo formado na base da da cooperação de artistas colecionadores e galeristas que a gente não tinha um tostão para nosso artista fazer essa aquisição e por outro lado os artistas que a gente convidava eles percebiam esse esforço institucional de se constituir algo novo ali na cidade no país a partir do Recife e generosamente esses artistas doaram obras a partir de indicações solicitações específicas minhas seria bacana esse trabalho faz sentido esse trabalho a gente já sabe então eles existia essa doação que compuseram esse núcleo de arte contemporânea do museu e claro que depois paulatinamente a gente foi criando alguns mecanismos para ir além dessa questão da doação por exemplo convidando ou convencendo alguns colecionadores locais a comprarem esses trabalhos e a partir de depois doarem esses trabalhos para o museu mas que desse modo o artista ganhava simplesmente uma doação do artista gratuita mas o artista passava a receber e também gradualmente conseguimos nos escrever alguns editais de aquisição de acervos então também outras obras entraram a partir dali a partir desse editagem por exemplo um que conseguiu comprar no edital da Caixa Econômica Federal toda a coleção de gravuras do Gilvan Samy na época eram cento e alguma coisa 130 sei lá gravuras desde os anos 50 até aquele momento sei lá do 2004 tudo que ele tinha feito a gente tinha um exemplar e eu lembro que na época um projeto muito semelhante foi também enviado para o mesmo edital por um museu do Rio de Janeiro e não vou dizer qual foi mas o proponente na época ficou muito fulo com o fato de ter sido a gente e não eles que tenham mas eu acho que fazia todo sentido um museu do Recife ter esse acervo do Samy que já existia uma coleção dos privados que tinham isso tudo mas nenhuma instituição pública tinha essa coleção então Rafael eu acho que para mim o Mamã foi isso foi uma experiência incrível porque foi um momento incrível da cidade também de muito dinamismo institucional várias outras instituições funcionando bem o Instituto de Arte Contemporânea da Universidade Federal de Pernambuco o Centro Cultural de Santander Centro dos Correios galerias começaram a aparecer galerias a gente fez o projeto do Mamã no Pátio que a ideia é um lugar de residência de artes artísticas que foi também uma espécie de laboratório de escrita que alguns jovens curadores estavam começando a gente testemunhou e acolheu até no lançamento de um site essa coisa de site um site de arte contemporânea que foi lançado o Dois Pontos que estava sendo lançado no Recife naquela época que era Ana Maria Maia a Júlia Rebouças e o fotógrafo do site era o Jônatus Lembrado ele fazia as fotos das aberturas das exposições para para o site então era um momento muito bacana um momento de muita efervescência onde existia uma turma jovem toda que estava se formando nesse processo também que estava muito ávida para fazer as coisas e eu acho que o Mamã teve um papel fundamental naquele momento eu lembro daquele momento um momento de muita energia na cidade e de muita sinergia entre todos esses agentes todas essas instituições que estavam trabalhando ali e até hoje eu me lembro das pessoas quando você diz ah, em 2004 eu vim falar e tudo e muita gente que agora essa semana mesmo por acaso eu encontrei aqui no Recife com Ernesto Neto que ele está aqui por acaso enfim uma pesquisa para um projeto e a gente fez uma exposição em 2003 lá no Mamã e Neto e era uma exposição gigantesca ele começou a recordar como a gente fez era uma loucura porque era um daqueles negócios gigantes dele que ocupava simultaneamente dois andares do museu e a gente ficava de uma maneira quase intuitiva tentando montar aquilo sem saber como nem ele sabia direito como ia montar aquilo mas ele lembrando com muito carinho daquele momento daquela situação que ele viveu aqui que ele acompanhou o museu naquele momento queria só te perguntar Moesser sobre o Mamã ainda sobre como é que foi o seu processo de compor a programação do museu porque quando eu entrevistei a Júlia Rebouças ela falou da experiência dela assistir dela visitar a exposição da Rivani do Mamã e quando eu olho a lista de exposições que você fez me chama muito a atenção e acho muito bacana porque tem um caráter que me parece enfim vou usar essa palavra talvez não seja melhor mas que é muito cosmopolita na programação você tem artistas de diferentes lugares do Brasil com práticas muito diferentes também você tem também de certa forma uma série de individuais ou seja você em nenhum momento tentou também transformar o Mamã por exemplo num museu exclusivamente com artistas do Nordeste do Brasil também por outro lado você também não convidou apenas artistas de Rio e São Paulo então enfim só pensando aqui a partir do que você falou que eu pude pesquisar também como é que foi esse processo assim de seleção de exposições de composição de uma programação e daí queria só colocar já uma pergunta junto a isso também se você acha que nesse momento da sua trajetória como curador você já estava interessado nessa questão que você chama atualmente na fundação Joaquim Nabuco de política da arte me parece também que essa relação entre arte e política é uma coisa que te interessa muito por mais que claro essas duas palavras tenham ecos muito amplos e eu queria só saber se nessa época você já estava conscientemente interessado nisso enfim como é que era o seu olhar para a arte tá na relação à programação de fato existia essa preocupação de a gente fazer uma apresentar uma diversidade uma diversidade de propostas artísticas não tinha uma linha específica nem tinha eu também não procurei fazer quase nenhum eu acho talvez mais com acervo mas nenhuma exposição com curadoria minha assim do ponto de vista uma exposição coletiva temática assim praticamente não teve isso acho que a não ser com acervo quando a gente fez uma ou duas exposições com acervo mas a ideia era justamente fazer exposições monográficas né de maior de menor porte isso era um critério o outro critério era uma diversidade geracional e uma diversidade geográfica também de origem para exatamente porque a ideia como disse no começo era oferecer ao público um painel amplo de várias possibilidades artísticas de várias atividades práticas artísticas várias estratégias vindas de vários cantos do país de várias gerações de forma a criar um repertório acho que essa era a palavra a ideia que a gente tinha era não vamos oferecer essas exposições para que seja possível que essas pessoas os visitantes da exposição criem um repertório mínimo sobre o que se passa na arte brasileira hoje acho que isso é que estava por trás dessa exposição dessa mostra tinha uma Rosângela Renault e tinha uma Carmela Gross tinha um Delson Showa e tinha um grupo Camelo quer dizer tinha uma uma diversidade grande não tinha uma linha digamos assim curatorial do ponto de vista a esse tipo de arte ou aquele tipo de arte não era criação de repertório mesmo acho que essa era a missão da gente que a gente se atribuiu era criar repertório na cidade e tem a ver inclusive com isso depois eu fiquei pensando muito também a questão do coleção de acervo que ali o que eu percebi que quando a gente fala de formar acervo a gente sempre pensa num acervo físico mas eu comecei a perceber que algumas exposições que passaram três meses lá no museu algumas obras impactavam de tal maneira nas pessoas que estavam ali a expulsão da Rivania é um exemplo que a Júlia falou que ela traz na memória isso até hoje e muitas pessoas também trazem isso na memória que é quase como se aquela obra fizesse parte do acervo da instituição do ponto de vista simbólico é quase como se fosse um acervo simbólico na medida em que os visitantes daquela instituição incorporaram aquele trabalho para as suas vidas de alguma maneira foram tão afetados que incorporaram enquanto muitas vezes já tem um acervo físico que não é nem visto e não impacta de modo algum nas pessoas é um acervo absolutamente formal uma propriedade formal então essa apropriação simbólica eu acho que liberta também muito é muito libertadora para a gente pensar uma programação sem necessariamente ter que pensar na formação patrimonial de um acervo a gente pode pensar nessa nessa ideia de um acervo simbólico que é tão mais importante às vezes do que ter isso guardado lá na reserva técnica com todas as implicações patrimoniais que isso tem então eu vejo isso e a segunda questão foi sobre essa relação entre arte e política nesse olhar desse momento não nesse momento não estava tão explicitado assim para mim embora retrospectivamente eu vejo que em várias situações sim mas estava atravessado muito mais isso estava presente nessa discussão do que eu chamava dessa relação entre local e global desse até aquele livrinho na época esse 2005 até aquele esse pelas ar local global arte em trânsito foi a convite da Glória Ferreira que coordenava essa coleção na ZAA e essa discussão vendei lá no final dos anos 90 na discussão do Nordeste a discussão do Mangibit enfim como essa questão de pertencimento se apresentava para a gente naquele momento o que é que implicava essas trocas essa subordinação de uma cultura dita hegemônica sobre outra dita periférica o que é que implica o que é que implica um museu falando a partir do Recife para outro lugar e aí era muito importante para mim até hoje essa ideia de sotaque como falar a mesma língua mas de um jeito diferente e afirmar esse jeito diferente para o outro afirmar essa diferença na prática artística mas na prática curatorial na prática crítica etc então a questão política para mim se colocava nessa nessa dimensão da gestão do museu ou da escrita crítica em relação a essas questões principalmente como essa globalização bagunça um pouco essas partições essas separações e como essa globalização tem não só um sentido homogenizador achatador mas também tem ela termina sendo gatilho para essas respostas para essas colocações essas resistências a partir de pontos muito específicos geográficos ou simbólicos enfim ou seja articular esse discurso com sotaque diferente acho que talvez a gente possa pensar nessa atividade do Mamã como isso estamos falando de museus brasileiros de arte brasileira mas com sotaque diferente que a gente está articulando essas coisas a partir das nossas é uma prática situada nesse sentido e a questão da política mais no sentido mais estrito ela vai vir um pouco depois quando justamente eu saio do Mamã e aí partir nesse período aí entre 2007 e 2009 que é quando eu vou fazer um pós-doutorado fora que aí a gente nesse período aí começa a amadurecer mais essas questões com participações no panorama da arte brasileira no Mamã em 2007 com a participação minha também na Bienal Mercosul como curador adjunto quando o Gabriel Pedro de Barreiro foi o curador chefe e finalmente depois com esse período que eu passo em Londres aí sim dedicado a pensar já essas questões que desembocam depois na Bienal de São Paulo que tem isso como tema e a partir daí é o que de fato assume o foco central da minha pesquisa como curador e como ensaísta enfim você quer compartilhar então um pouco dessas experiências assim é mais uma pergunta criminosa porque claro Bienal do Mercosul o panorama da arte brasileira é o contraditório e a Bienal de São Paulo né eu não sei muito bem como é que dá pra você começar enfim por onde você pode começar mas é claro né enfim acho que seria super importante se falar um pouco como é que foi porque tem tem uma série de coisas aí né porque me chama a atenção por exemplo primeiro claro né essa esse modus operandi de Gabriel Pérez Barreiro nessa Bienal do Mercosul né de ter também enfim diversos curadores e de ter também artistas como curadores também contribuindo e me chama a atenção também na Bienal que você na Bienal de São Paulo né há sempre um copo de mar para um homem navegar que você curou junto com o Agnaldo Farias me chama sempre a atenção também o fato de que vocês montaram uma equipe curatorial muito diversa com curadores da Venezuela da Espanha Angola África do Sul Japão e eu também fico me perguntando né até que ponto esse seu interesse no local no global também não desemboca numa opção como essa né de ter curadores de pontos tão diferentes do mundo né eu acho que assim a experiência do pós-mamã a experiência do panorama foi muito importante para mim foi uma exposição a qual eu pude me dedicar assim que era quase como tentar resumir né essas questões que me interessavam dessa articulação do local com o global né de como essa identidade que o panorama da arte brasileira eu entendo assim é um momento de reflexão sobre o que é arte brasileira eu entendo até hoje o panorama da arte brasileira não como simplesmente um painel do que está acontecendo no momento né mas pode ser até esse painel mas esse painel de alguma maneira fala a partir de um ponto de vista curatorial né do curador que está fazendo a expulsão o que é que ele entende sobre a arte brasileira né o que é de fato a arte brasileira e minha ideia foi tentar articular né essa essa ideia de uma arte brasileira a partir de todas essas contradições a partir dessa essa articulação entre questões mais locais com outras mais cosmopolitas questões até mais algumas tensões entre um momento de muita euforia que a gente vivia mas ao mesmo tempo uma certa melancolia que vinha do trabalho de alguns artistas né eu via enfim foi um momento de pra mim muito importante assim de como como quase consolidar algumas questões que eu estava pensando ao longo do tempo que eu estava no mamão mas não tinha nem tempo de né formalizar aquilo num projeto expositivo então considero algo que vai fechar um ciclo talvez ali pra mim e ao mesmo tempo abre né a questão política de uma maneira mais clara pra mim também ele fecha essa discussão mais geopolítica né fecha no sentido assim de uma formulação que eu acho que está resolvida pra mim ali e me abre pra outras questões me lança diante de outras questões que vão desembocar como se falou na na Bienal de São Paulo né após esse período esse período que eu passo em Londres esse ano que eu passo fazendo uma pesquisa em Londres é também um momento que eu conheço muitos artistas né que lidam com essas questões passo a conhecer também alguns curadores pesquisadores que passam a me interessar muito né como o Sarat Maharaj que vem a ser um dos curadores adjuntos da Bienal de São Paulo que é uma pessoa que pensa exatamente essas questões a dimensão política dessas relações de tradução de transparência e opacidade nas traduções de hibridismos né as violências que existem todas essas relações transculturais quer dizer é de novo é pegar aquelas questões que eu trabalhava mas dar um passo além né toda a dimensão conflitual conflitiva né que existe naquelas questões de uma maneira muito mais específica mais localizada mais concreta e de fato quando a gente pensa isso é uma questão claro que eu discutia com o Agnaldo naquele momento mas o que eu trazia assim de minha parte como uma questão central era mostrar era uma exposição era fazer uma exposição em que essa dimensão do conflito essa dimensão da arte como algo que fratura que fissura consensos né que mostra um pouco né essa dimensão do conflito no mundo era algo que teria que estar no núcleo da exposição né e é claro que entre essa ideia e a concretização vai um universo aí né e é um processo que é uma exposição que como você sabe a instituição vem de uma crise enorme naquele momento e a gente só tem um ano para fazer essa exposição e é um mergulho é outro marco assim para mim assim pessoal profissional e porque em um ano a gente mergulha naquilo ali e termina saindo do outro lado do tubo uma exposição com 170 artistas e quase 800 obras talvez umas exposições mais cheias que aquele prédio já já teve né e claro com muitos acertos e com muitos erros também né e isso tem a ver inclusive com essa vontade de partilhar essa exposição com outras pessoas com outros olhares né como você falou uma pessoa da Venezuela ainda na Carval né com Sarat Maharaj que é da África do Sul mas mora na Inglaterra com a Chuse Martinez que é essa espanhola cosmopolita e também com a visão muito própria do que seria arte contemporânea com o Fernando que vem da Angola com a Yuko que vem do Japão e botar isso tudo e tentar de algum modo né articular essas questões e no é hoje em dia com o distanciamento eu gosto cada vez mais da exposição assim logo que acabou a exposição eu fiquei com uma ressaca que eu acho durou um ano pelo menos pra curar não queria nem saber de fazer exposição mais na vida assim porque é um processo muito intenso né e com muito conflito né um processo que foi um período de muito conflito profissional né muita gente envolvida muita muitos desejos envolvidos né muitos problemas institucionais que estavam sendo resolvidos enquanto né aquela coisa de trocar o pneu enquanto o carro tá andando né a instituição foi toda hoje a Fundação Bienal é muito bem estruturada do ponto de vista da sua produção do seu né tem um corpo mínimo de funcionários ali que permite a instituição o caminho né ao longo dos anos mas na época não tinha nada tava tudo desarticulado então equipe de produção equipe educativa é tudo tava pra ser feito foi tudo feito no processo de construção da própria 29ª Bienal né então pra mim e a própria exposição por se dedicar por pretender né lidar com essas questões né evidentemente que gerou na sua própria na sua própria exposição né situações de conflito né teve trabalho em vários trabalhos né o trabalho do Nuno Ramos com os Uruguês o trabalho do Gil Vicente com ele matando os líderes políticos a própria presença dos pichadores né do picho na Bienal e quase todo dia tinha uma questão um conflito uma situação que a gente tinha que lidar e aquilo de fato é ao mesmo tempo que era muito gratificante né fazer uma exposição daquele tamanho e com a visitação né de quase meio milhão de pessoas né e tinha esse lado de uma realização pessoal e profissional muito grande aquilo foi feito pra mim pelo menos a um custo muito grande também um custo de uma exaustão pessoal e intelectual também né pra que isso tudo também né qual o sentido de fazer um evento desse tamanho que inclusive tem toda uma dimensão de gasto né gasto de tudo de energia gasto de madeira gasto de dinheiro né no país todo um despêndio né pra fazer um projeto daquele que às vezes a expressão pra que isso tudo né porque isso não poderia ser talvez muito mais simples enfim todas essas coisas e isso claro que impactou também inclusive na minha nas coisas que eu fiz a partir daí né eu me voltei muito mais pra projetos na maior parte das vezes de pequeno porte ou de médio porte né dentro da própria Fundação Joaquim Nabuco né me dediquei a esse projeto que a gente tem lá chamado Política da Arte que começou um pouco antes ali na mesma época da Bienal e que vai já tem 25 exposições de lá pra cá que são sempre projetos muito pontuais com artistas geralmente poucas vezes exposições coletivas mas que são exposições muito mais focadas numa questão num artista num uma escala completamente diferente né depois da Bienal meio que comecei a repensar até minha inserção em grandes instituições né é claro depois de um exposição de você ficar tão exposto num projeto como a Bienal né você fica também né exposto a a convites a coisas assim e em alguns momentos desse eu fui não vou dizer aqui onde foi né mas tive a oportunidade né de recebi convites pra outros projetos de grande porte ou pra inserção institucionais instituições de grande porte e no final das contas assim era tudo que eu não queria assim né eu acho que a parte dele foi também um marco talvez a Bienal tenha sido um 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 marco assim mas foi também um um momento de de reflexão e de voltar um pouco atrás né de dar um parque atrás e tentar perceber de fato que questões importam a gente tratar no campo da arte né e claro que isso agudizou esse meu interesse pelas questões políticas na produção artística né como muitas vezes as questões mais importantes estão em trabalhos ali que não são mais espetaculares assim os maiores os mais grandiosos mas em pequenas intervenções aqui e acolá e eu tenho né não tenho nenhuma pretensão que domino essa questão ou cheguei lá mais ao contrário não todo dia eu estou aprendendo como tem coisas que me escapam completamente né e como os artistas têm feito coisas que que estão aí nas ruas estão em todos os lugares são fundamentais que não estão necessariamente nas instituições e como a gente tem que como curador tem que estar correndo o tempo atrás dessa pulsão tá aí né então eu acho que a partir dali eu embora tenha feito claro tenha feito exposições a convite de outras exposições em parceria com outras exposições instituições até de grande porte ao longo desse tempo né mas é fundamentamente meu trabalho tem sido mais de de pesquisa de escrita e de fazer pequenas exposições a partir desse desse grande pico assim que foi a a Bienal de São Paulo não é super interessante escutar eu fui na Bienal mais uma vez até eu era tem dez anos atrás eu tava aqui eu acho que tava no mestrado não lembro mais não tava no mestrado não tava no mestrado terminando o mestrado não é verdade e eu fui esse impacto né desses muitos artistas muitos trabalhos enfim eu senti isso também e é interessante ver que algumas pessoas que eu entrevistei quando comentaram da Bienal que se fez a curadoria falavam muito da presença do vídeo que marcou muito as pessoas essa presença de um grande número de trabalhos em vídeo e alguém que não vou lembrar agora mesmo quem foi até falou isso eu acho que foi a primeira Bienal a ter tanto vídeo usou uma uma frase assim então enfim é interessante ouvir essa sua perspectiva pessoal e mais existencial também do que é o pós-Bienal que muitas vezes a gente também fetichiza isso Bienal de São Paulo Bienal é Bienal qual é a sua meta Bienal e é interessante ver também isso como que é incrível deve ser muito bacana participar disso tudo mas é um cansaço em todas as esferas e uma reflexão se usou um tema que eu concordo muito sobre a ideia de dispêndio o que a gente enfim está dispendendo quando faz parte de um projeto como esse agora só fala de fato isso é um aspecto muito interessante que é é uma exposição que era virtualmente impossível de ser vista totalmente é porque eram muitos vídeos de fato tem vídeos de duas horas e eu te confesso que talvez eu mesmo não tenha visto a Bienal toda nesse sentido certamente alguma coisa me escapou mas eu acho que essa inclusive é uma é uma situação paradoxo que os curadores muitos curadores têm que lidar quando fazem uma exposição como essa como a Bienal porque muitas das melhores coisas que estão sendo feitas hoje em dia são feitas no suporte do cinema e do vídeo enfim da imagem e movimento então e ao mesmo tempo você colocando essas coisas você cria esse problema a exposição fica muito fica muito grande muito grande não no sentido espacial mas no sentido do tempo fica muito longa e então é esse esse paradoxo você são alguns de melhores trabalhos mas ao mesmo tempo você coloca torna essa exposição quase impossível de ser vista então como contrabalançar isso é uma questão de fato era além de ter muita obra tinha muita obra em vídeo era quase e tinha uma obra em particular que era do Douglas Gordon que era muito emblemática ele disse que era um grande paredão de televisões de monitores eu acho que uns 60 monitores juntos assim que é o nome do trabalho era mais ou menos assim tudo que eu fiz até agora onde ele literalmente colocava todos os vídeos que ele tinha feito naquele momento todos juntos ligados ao mesmo tempo aquela cacofonia que era um pouco a metáfora do que era a própria Bienal do ponto de vista de estímulos sensíveis que oferecia ali ao visitante é claro e é interessante pensar enfim já que a gente está no meio dessa entrevista que também isso pode te encontrar quanto a sua própria trajetória e visualidades contemporâneas o interesse que você tem também pelo vídeo então tem uma coisa que é bacana queria que você comentasse então já que a gente já apontou um pouco para a política da arte esse programa de exposições de pesquisa que você tem feito na fundação Joaquim Nabuco queria que você falasse um pouco sobre o que você fez nos últimos anos porque enfim é claro tem outras exposições suas que a gente poderia apontar aqui como Cães Sem Plumas como A Queda dos Céus em 2015 Sem Plumas em 2014 no Mamã A Queda dos Céus em 2015 no Passe Imperial Quem Não Luta Está Morto Arte e Democracia no Museu de Arte do Rio só como a gente também não tem tanto tempo assim eu pensei em te perguntar mais sobre esses projetos que você fez nos últimos dois, três anos 2018 para cá na fundação Joaquim Nabuco o Minas o Educação Pela Pedra e esse outro que pensa raça, classe e distribuição de corpos é esse o título de 2018 que acho que é bacana de você falar enfim são projetos que não aconteceram no Sudeste aconteceram no espaço em Recife então acho que isso é legal de compartilhar para quem está vendo também essas exposições que você citou realmente são várias algumas feitas fora daqui do Recife outras feitas aqui na Fundação Joaquim Nabuco mas que elas todas eu acho que surgem quer dizer se articulam a partir de o ponto de partida delas talvez seja essa Cães Sem Plumas que a de 2000 primeiro faz uma versão resumida em São Paulo a convite num projeto que tem na Galeria Nara Rosla de projeto dispositivo projetos especiais alguma coisa assim esqueci o nome agora do projeto mas enfim e depois eu faço uma versão maior aqui no Recife no Mamã em parceria com a Fundação mas a ideia central era assim a gente estava vivendo num momento que estava ali no final do governo Dilma primeiro que tinha passado todo o processo PT do Lula e Dilma e no Brasil tinha essa um momento quer dizer um período de grande dinamismo econômico né de geração de renda de inclusão de muita gente nesse campo do consumo na esfera do consumo né e também muitos ganhos do ponto de vista da da cidadania né muita inclusão do ponto de vista mínimo assim da cidadania muita coisa avançou de fato no país mas aí você olhava para o lado e apesar disso tudo né tinha muitas populações que não tinham usufruído desse momento né as populações indígenas moradores de rua parte da população negra e pobre os loucos enfim todas essas populações que estavam apesar desse crescimento era quase como se não pudessem ser mais absorvidos né pela pelo crescimento econômico né e aí eu comecei a me perguntar como é que como é que a arte contemporânea brasileira figura essa situação busca representar essa situação busca criar equivalentes sensíveis para essa situação né e foi desse ponto de partida que eu passei a fazer uma série de exposições né mais amplas ou mais focadas em alguma questão específica que tentassem dar conta né esse mapeamento acho que é o que eu tenho feito até hoje né esses últimos 5, 6 anos é isso né tentar investigar produções artísticas que buscam né dar criar uma imagem para essas situações né criar um entendimento visual para essas situações né seja mais focadamente na questão indígena como na queda do céu ou mais focado na questão da prospecção do que vem aí como do que poderia vir aí uma questão mais utópica como na quem não luta tá morto né lá no mar no Rio de Janeiro e também nessas exposições aqui no na fundação Joaquim Nabuco né que eu tenho feito que são exposições menores como é que tem dado muito digamos assim prazer intelectual de fazê-las né e tem proporcionado tem criado oportunidade de fazer muitas discussões legais aqui inclusive trabalhando com com questões respondendo tentando responder questões assim imediatas como na exposição Minas né que foi uma exposição dedicada à questão da mineração que foi formulada quase assim de medião resposta imediata a Brumadinho né ao desastre lá em Brumadinho articulando vários artistas que lidam com a questão da mineração ou uma exposição como a mais recente que foi Educação pela Pedra que é uma discussão sobre a educação no Brasil a partir do poema do João Cabral né Educação pela Pedra dos anos 60 então é uma eu acho que do ponto de vista curatorial né quase como se fossem pequenos ensaios né ensaios no duplo sentido de algo que não está totalmente pronto talvez nunca vai estar né algo que são pequenas preparações para um discurso são ensaios também no sentido de ter essa forma mais livre né de articular literatura com artes visuais com cinema enfim tentativas disso né então são eu sinto Rafael nesses últimos anos quase como se eu estivesse fazendo uma mesma exposição e quase como se eu tivesse meus textos são quase como se fosse o mesmo texto e vai um vai tomando de outro deixou vai descartando coisas acrescentando outras e vai trazendo ou ou quase como olhares diferentes a partir de pop e as figuras diferentes sobre uma mesma questão que é essa questão do Brasil de hoje dessas desigualdades abissais que a gente vive então eu vejo meu trabalho como pesquisador e como ensaísto escritor curador enfim como eu vou dizer uma palavra um termo que mas não é pejorativo comigo mesmo porque é uma coisa que eu admiro muito em muitos artistas que é a causa do samba de uma nota só de você ficar insistindo ensaiando sempre tentando aprofundar um pouco ali desbastar outra coisa que está excessiva aqui e vai nesse processo aprendendo e partilhando esse conhecimento com as pessoas sem nenhuma pretensão de totalizar isso de aprender isso até porque qualquer tentativa de aprender essas questões necessariamente é falhada você nunca vai dar conta de representar essas questões de representar questões que são tão próprias ao outro que são tão inacessíveis a você por mais empenhado que você seja mas eu acho que partindo dessa situação muito privilegiada que eu tenho de ser um pesquisador um curador na instituição pública que tem acesso a uma mínima estrutura de trabalho e essa responsabilidade e sendo uma pessoa privilégio não só do ponto de vista funcional mas privilégio por ser um homem branco nesse país de classe média que sempre teve acesso a educação pública sempre teve acesso a um monte de coisas eu acho que é uma responsabilidade cidadã que a gente tem sem querer criar um discurso aqui meio partidário não sei o que nada mas eu acho que é isso mesmo eu acho que a gente tem essa responsabilidade como curador como pesquisador principalmente quando você trabalha em uma instituição pública como é o meu caso como que você enxerga essa geração posterior a sua de curadores e aí é claro Paulo Miada trabalhou na sua Bienal com o Aguinaldo como assistente agora como curador adjunto com o Jacopo Crivelli Ana Maria Maia por exemplo também trabalhou contigo agora trabalha na Pinacoteca e a Júlia Rebouza já que de certa maneira se formou ali também vendo a exposição da Rivani acabou de fazer o panorama da arte brasileira bela então queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga também essas gerações posteriores de curadoras e curadores eu acho que é uma geração que bom tive a oportunidade foi incrível trabalhar com Paulo Miada com Ana Maria com Galciane Neves com Diego Matos todos eles trabalharam na Bienal com a gente e também com Júlia não trabalhar diretamente como eles mas também acompanhar o trabalho dela aqui no Recife depois sempre fomos próximos e acompanhar o trabalho um do outro eu vejo assim a primeira grande diferença talvez é que eles o trabalho deles eles sujam como curadores começam a trabalhar num contexto em que a questão da curadoria já está dada no Brasil ou seja há referências há uma é possível pensar numa trajetória de curador no Brasil e ao mesmo tempo eu vejo no caso deles uma ligação também muito mais orgânica com essa geração que eu acabei de mencionar que está surgindo agora então quanto para mim eu tenho que como uma pessoa de outra geração ter que fazer uma série de mediações geracionais inclusive de entendimento eu acho que para eles é muito mais natural essa interação com esses trabalhos do entendimento desses trabalhos e tal embora eu não queira aqui também falar que essa diferença geracional é algo que impede qualquer coisa de diálogo qualquer diálogo mas eu acho apenas que é para eles para essa geração talvez seja um pouco mais natural e assim como eu acho mais natural para eles que é uma coisa que eu tive que aprender mas eu acho que essa geração surge de uma maneira mais fluida que é o fato de a produção visual está o tempo todo contaminada com todos esses outros aspectos da vida com a mídia com a produção artística está contaminada e articulada com a mídia com a política com as relações pessoais com todas essas dimensões em que a gente transita acho que é uma geração que é a tua geração também acho que talvez que lide de uma maneira muito mais resolvida com essa ausência de partições que é própria da vida contemporânea que eu acho que eu ainda fui criado quer dizer que eu fui eu cresci exatamente esse você vai fazer jornalismo ou vai fazer economia ou isso ou aquilo e eu acho que hoje a gente pode pensar de uma maneira muito mais normal nessa nesses hibridismos nessas não hibridismos nesse trânsito entre esses campos diversos que é algo que eu sempre busquei na verdade na minha vida nos trabalhos e no trabalho e por isso que eu estou apontando isso como talvez uma característica um ganho que essa geração já tenha talvez não tenha que fazer todo esse percurso que eu fiz de buscar talvez de me desfazer de algumas partições com as quais eu fui educado digamos assim aceitar esses trânsitos de uma forma mais natural Moacir caminhando aqui para um fim queria te fazer só umas duas questões você viu a Nordeste no Sesc 24 de maio eu vi e não vi porque é uma exposição que demanda também muita atenção como a Bienal de Jéssia Manona que é muita informação ali e eu fui eu me lembro eu fui a São Paulo numa dessas idas bate e volta assim muito rápida mas não queria deixar de ver de jeito nenhum e fui mas fui assim um pouquíssimo tempo então eu fiz uma visita à exposição que não faz jus à própria exposição então eu fui e não fui não, tudo bem é porque eu ia te perguntar qual era a proposta do que estava é, queria te perguntar um pouco a respeito porque achei interessante que enfim em 98 se publica esse texto 15 notas sobre identidade cultural no Nordeste do Brasil globalizado e em 99 você faz Nordeste no Sesc Pompeia e 20 anos depois você acha que 24 de maio três curadores fazem uma exposição como a Nordeste então enfim eu ia te perguntar um pouco o que você acha que mudou no campo das artes da cultura no Nordeste nesses 20 anos entre a exposição Sua Lá de 99 e essa exposição de 2019 eu acho que mudou muita coisa mudou muita coisa eu acho que talvez a única coisa que as duas tem em comum e que aquele momento tem em comum com o atual talvez a agudização de um processo que já estava apontado ali que é justamente esse processo das interações dos trânsitos dos hibridismos que já estava presente naquele momento naquela exposição e está presente de uma forma muito mais agudizada nessa outra exposição mas o que mudou eu acho que é mais ou menos o que mudou com o Brasil é um o Nordeste e o Brasil a sociedade e as artes o campo das artes brasileiras hoje é um campo muito mais poroso ao próprio Brasil é um campo muito menos branco muito menos elitista muito menos masculino é um campo é um país e é um campo artístico que é atravessado de uma forma muito mais clara por essas questões não que essas pessoas não tivessem colocadas lá não que o racismo não existisse nada disso mas essas questões agora atravessam estão muito mais presentes nessa arena pública e inclusive no campo das artes e eu acho que aí os curadores a Clarice o Bitu e o Marcelo captaram fizeram esse esforço de radicalizar esses atravessamentos quase como a exposição fosse uma grande encruzilhada de todas essas questões que atravessam histórica e geograficamente o país é uma visão talvez de a partir do Nordeste mas é uma exposição sobre o Brasil é uma exposição desde o Nordeste ou com sotaque do Nordeste mas é uma exposição sobre o estado o estado das artes digamos assim no Brasil no sentido político no sentido social uma exposição que ali estão presentes índices de nossa sociabilidade violenta excludente enfim de todos os conflitos que fundaram o Brasil e que até hoje de modo transformado fazem moer o país eu esqueci deixar isso aqui na minha mesa e claro que eu ia também te perguntar isso em algum momento porque tem um um dado na sua trajetória também né que é essa sua relação olha isso aqui isso aqui é mais antigo que é uma relação viva a estante virtual né eu acho que ainda assinava com o Júnior né não é esse aí sim Moacir dos Anjos Júnior exatamente aqui temos aqui também o contraditório tem o geração da virada aqui já enfim aqui já é outra pessoa queria que você comentasse um pouquinho Moacir como que é a sua relação com a escrita como que é porque várias vezes na entrevista você falou isso não sou um curador e um ensaísta e claro você escreve me parece com muita frequência tem escrito pra revista Zoom também tem livros que se dedicam claro a compilação de textos com diferentes propósitos tem um local global então queria que você comentasse um pouco qual que qual lugar que a escrita ocupa na sua produção intelectual e como que é o seu processo de escrita também é de fato a escrita na verdade o aquele momento que eu te falei que eu voltei da da Inglaterra eu claro voltei pra ser retomar meu papel meu trabalho como economista mas eu sabia também que de alguma maneira eu queria fazer alguma coisa que envolvesse a escrita sempre gostei muito de embora eu tenha sido um leitor tardio digamos assim não sou daqueles que com 12 anos estava lendo é Dostoiévix eu fui mas eu estava com 18 assim tardio nesse sentido né eu enquanto eu tinha um irmão que lia tudo quando era adolescente eu lia gibi e meu despertar foi assim na virada de 17 por 18 eu comecei a ler muito e sempre gostei muito de literatura e continuo gostando consumindo muito e sempre gostei muito de escrever né e a escrita eu sabia que eu queria fazer alguma coisa com a escrita e descobri nesse trabalho com arte nessa possibilidade de escrever né a partir desse confronto com o trabalho né tentar entender o trabalho tentar fazer essa tradução impossível né de algo que te oferece como imagem como objeto e você tentar entender aquilo através da escrita e pra mim a escrita é um processo de aprendizado também eu aprendo muito sobre o trabalho que eu estou escrevendo quando estou escrevendo sobre ele né eu acho que a escrita ela vai se fazendo eu não escrevo pra botar no papel algo que eu já sei nunca eu parto de alguma coisa claro mas quando eu estou tentando descrever alguma coisa ou entender alguma coisa é ali que pra mim o pensamento acontece né que eu consigo entender aquilo sobre o qual eu estou refletindo ali então pra mim é fundamental a escrita é um processo eu estou até agora tentando formular um novo livro a partir dessas reflexões dos últimos anos a partir desse texto da Zoom a partir dessas exposições reescrevendo muita coisa espero que talvez até o começo do ano eu tenha algo pronto assim pra e é um processo muito prazeroso pra mim e ao mesmo tempo muito doloroso porque eu sou muito eu gosto eu gosto de escrever eu gosto da palavra eu gosto do eu gosto de como uma palavra se avizinha de outra e de outra e de outra e elas vão formando um esse ritmo eu gosto do ritmo das palavras eu gosto como as palavras se colidem com as outras então pra mim é muito prazeroso muito doloroso eu sempre estou insatisfeito com o que eu escrevo isso é um processo sem fim de escrita e de reescrita quase obsessivo e pra mim por exemplo escrever em parceria pra mim é um aprendizado algo que eu ainda estou aprendendo eu tenho feito alguns ensaios nesse aprendizado algumas tentativas com minha companheira que é da área da sociologia e da jornalista e eu tenho feito as primeiras tentativas de escrever algo em dupla com a Fabiana Fabiana Moraes de um modo geral pra mim a escrita estaria eu acho assim como curador eu sou um atitudo me vejo como um pesquisador alguém que se interessa pra uma questão e vai lá e tenta saber entender o porquê daquela questão como, quando etc e essa pesquisa se traduz basicamente de duas maneiras na organização de uma exposição e na escrita de um texto do mesmo jeito que eu não entendo como um curador e isso acontece como um curador faz a curadoria e não está lá definindo exatamente como as coisas vão estar no espaço como se a curadoria fosse só eleger um conjunto de obras mas não como essas obras se apresentam fisicamente num determinado espaço eu acho incrível como alguns curadores não fazem isso delegam a terceiros isso como se isso não fosse como a curadoria não fosse exatamente essa prática de expor algo ao outro no espaço mas também eu não entendo como o trabalho de curadoria não pode ser separado de uma reflexão crítica sobre o que você está fazendo como uma tentativa de fazer essa tradução impossível que eu falei da curadoria dos trabalhos no texto porque eu acho que o texto e a curadoria juntos elas criam um espaço ali de fricção criam um espaço de embate que permite multiplicar as possibilidades de conhecimento que eventualmente seja gerado ali naquele projeto para mim é fundamental as duas coisas e muitas vezes acontece o contrário ao escrever um texto aquele texto depois eu fico louco para fazer uma exposição a partir daquele texto como aquele texto pode transformar uma exposição e o oposto também é mais frequente fazer uma exposição é a partir da exposição escrever um texto uma introdução então para mim essas duas coisas caminham juntas a curadoria e a escrita mas a escrita de fato se eu tivesse que escolher uma coisa mais importante te importa mais fazer uma curadoria ou escrever escrever sem dúvida a minha grande paixão é tentar articular as coisas a partir da língua da gente maravilha Moacir vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe então vamos ver se vai travar tudo ou não não travou queria que você contasse assim você escolheu três imagens queria que você me falasse o que essas imagens são importantes para você de alguma forma então quando você pediu escolher algumas imagens eu fiquei muito na dúvida porque são infinitas possibilidades então meio aleatoriamente escolhi assim cinco minutos três imagens porque também não faria sentido ficar também pensando horas sobre elas essa imagem é uma fotografia do do Bocage que é um fotógrafo francês que morou um tempo no Recife e é do começo do século XX ele fazia as fotografias sobre a cidade e exatamente essa foi ele foi contratado para fazer esse panorama são fotografias pequenininhas tem assim esses panoramas longas e que é uma fotografia que faz parte do acervo da Fundação Joaquim Nabuco e que teve nessa exposição chamada raça, classe distribuição de corpos que eu organizei aqui na Fundação alguns anos atrás dois anos atrás e eu acho ela interessante porque ela mostra essa família certamente na casa do patriarca da família toda organizada nos diversos núcleos familiares talvez os filhos os gêneros e tal e cada junto de cada grupo desse está o pai a mãe os filhos e atrás dessas figuras principais sempre tem uma babá um empregado geralmente negros ao contrário das pessoas que estão à frente desses núcleos então é uma fotografia que eu acho que condensa quase como muito exemplar essa discussão que trazia nessa exposição que era como a nossa sociedade desde lá a fundação dela até hoje está estruturada numa certa distribuição dos corpos nos lugares de lazer no lugar de moradia no lugar de trabalho onde alguns corpos tem poder de mando e outros são mandados onde os corpos brancos são geralmente os corpos que tem os maiores privilégios os corpos negros ou mestiços são os corpos que estão em situações de desvantagem nessa sociedade e isso eu acho que é um marcador fundamental da sociedade brasileira e algo que é uma ideia que é muito importante para mim para entender a arte brasileira hoje em dia é como essa distribuição dos corpos aparece nos trabalhos de arte aparecem como ecos do que acontece na própria sociedade ou como resistências a essa distribuição de corpos injusta e desigual que acontece na sociedade então eu coloquei essa imagem só para explicitar que essa eu acho que é uma questão fundamental que atravessa a arte brasileira e a sociedade brasileira e a gente tem de algum modo se posicionar frente a essa distribuição de corpos tão assimétrica que existe no país ótimo muito bom não conhecia essa imagem e essa aqui então isso é uma fotografia de um cartaz de rua que eu fotografei numa viagem a Roma há uns dois anos atrás e eu coloquei só porque eu acho essa frase muito incrível o capitalismo não funciona a vida é outra coisa o que eu acho que é diante disso que a gente está girando em torno nessas crises todas que periodicamente a gente está vivendo há décadas há séculos em 2018 mais recentemente depois agora de novo crises políticas econômicas epidemiológicas e para mim eu acho que está claro que essa coisa não funciona eu acho que aí a dimensão de pensar nessa outra coisa se impõe de maneira imperativa para a gente seja como curador seja como artista seja como qualquer profissão que nós tenhamos então eu coloquei porque eu acho que eu aposto muito e me interessa muito essa dimensão utópica da arte também no sentido de que a arte ao rearranjar no campo do simbólico no campo do sensível essa sociedade a fazer outras articulações entre imagens e fatos de alguma maneira a arte está apontando para essa outra coisa a arte é esse território de verdade como o Antônio Dias chamava esse espaço que assim como a educação também as práticas educativas são esses espaços em que a gente pode desaprender do que a gente sabia e pode inventar talvez ou buscar inventar uma outra coisa que é a vida que não é isso que está aí ótimo ótimo e temos aqui uma terceira imagem que é bem diferente das outras então é uma imagem do Recife do centro do Recife feita a partir da casa de um amigo meu que mora com essa vista privilegiadíssima na rua da Aurora que é quase um cartão postal da cidade e que quase todo dia coloca uma foto parecida com essa no Instagram porque é irresistível a mudança de luz e tal mas assim é só para a referência do Recife que é a cidade onde eu nasci onde eu moro saí voltei onde moro e só para lembrar que Recife como poderia ser qualquer cidade onde qualquer pessoa mora só para lembrar que é nessa cidade que é um microcosmo do Brasil tudo acontece eu acho que a vida da gente o lugar que a gente mora tudo que a gente precisa na vida eu acho que está ao lado da gente no sentido que as coisas estão acontecendo do nosso lado muitas vezes a gente não percebe coisas boas e coisas horríveis no final dessa lá ao fundo dessa foto tem duas torres altas e duas torres brancas que é de onde talvez alguém que esteja escutando aqui vá se lembrar do menino Miguel um menino de nove anos de idade que caiu agora durante a pandemia do nono andar e morreu porque estava acompanhando a mãe dele que era entregada doméstica de uma moradora desse prédio e chamou ela durante a pandemia para trabalhar ela ia todo dia e ela não tinha onde deixar o filho porque a escola estava fechada e levou o filho e a mãe desceu para um cachorro da patroa porque ela não poderia descer claro com o cachorro e tinha que mandar a funcionária descer e o menino ficou sozinho um menino de nove anos levado enfim saiu pelos corredores enfim caiu morreu e é mais uma mostra inclusive daquilo que eu estava chamando de distribuição de corpos a segurança e a insegurança a que são destinados esses diferentes corpos na sociedade brasileira mas ao mesmo tempo é um lugar exatamente nesse centro da cidade onde ocorrem mil coisas interessantes artísticas anônimas onde a vida pulsa onde existe poesia onde existe visualidade onde existem amores onde eu vivo é onde eu amo sabe é onde a vida pulsa eu acho que a gente muitas vezes é levado a pensar lançar o olhar para muito distante para muito longe e quando muitas vezes o que mais importa para o mundo todo está ali do lado então acho que é como uma pessoa também que tem um trabalho fincado nessa cidade mas que eu me articulo também com o mundo todo a partir dessa cidade eu muitas vezes tenho que prestar atenção aos meus próprios movimentos para nesse diante dessas facilidades de se articular com o mundo todo lá fora não deixar de prestar atenção no que está aqui do meu lado quando eu lanço esse olhar mais próximo assim olho para baixo para o lado eu sempre me surpreendo sempre me deslumbro com as coisas incríveis que estão ocorrendo o tempo todo aqui inclusive no campo da arte sim eu vi o mundo e ele começou no Recife ele começa em qualquer lugar na verdade eu vi o mundo ele começava no Recife o Cícero Dias tem esse grande painel mas é basicamente isso o Recife como uma metáfora de qualquer lugar como uma coisa do Mangue do Mangue Bits o Mangue que essa coisa é do Chico Sainz uma parabólica enfiada na lama você conectar o local mas para mim eu sempre entendi lá na época lá atrás nos anos 90 eu escrevi um texto sobre isso que o Mangue é qualquer lugar o Mangue não é um lugar geográfico do que comigo o Mangue é esse lugar onde se fazem articulações a partir do qual se fazem articulações com outros lugares esse lugar de troca esse lugar de contágio esse lugar onde se mistura água salgada com água doce e aí cria esse ecossistema super rico que é onde as coisas acontecem então é isso o mundo começa em qualquer lugar é onde a gente está é a partir do lugar que a gente faz essas essas articulações ótimo maravilha Moacir ótimo antes da gente se despedir vamos aqui muito rapidamente para a nossa pergunta surpresa então como eu expliquei antes a cada sete curadores que eu entrevisto eu mudo essa pergunta e você está sendo número 67 então enfim logo logo eu vou essa pergunta será extinguida também eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta mas vamos ver depois enfim de conversar tanto eu acho que eu estou entendendo melhor te entendendo melhor digamos se você fizesse um projeto curatorial tá e digamos é uma suposição tá e digamos que você tivesse um orçamento e você tivesse que escolher entre duas coisas ou fazer um livro capa dura luxo, poder e riqueza trilingue a sua escolha ou fazer um website um mil links vídeos trilingue também luz, poder e riqueza você escolheria o livro ou o website e por quê? cara olha tem um lado meu que iria para o livro porque pelo meu deslumbre você né tá vendo tem livro espalhado pela casa toda assim eu tenho certo essa coisa nunca me habituei a essa coisa de ler em Kindle essas coisas eu gosto do livro gosto do objeto o livro gosto de pegar né mas embora deteste esses livros luxo e riqueza de capa dura com fio de ouro não faz parte em termos de design em termos de objeto não me atrai nem um pouco mas me atrai muito o objeto agora por outro lado é claro né isso que fazer o site com esses hiperlinks e com toda essa coisa tem um alcance trezentas vezes maior do que do que o livro né então embora eu acho que ficasse dividido entre as duas coisas pelo meu apreço o objeto de fato é um fetiche que eu tenho com a coisa assumo né com o objeto o livro embora esteja aprendendo também a nos apegar disso mas é duro é eu acho que optaria pela segunda opção né pelo fato de ser também até como um exercício porque eu acho que a coisa você colocar fazer um site assim você também assume a transitoriedade do teu pensamento né a possibilidade de estar sempre em mudança também e sempre adicionando coisas ali sendo revistas e confrontadas com o que vai aparecendo eu acho que eu sofro também com isso com o livro né uma vez que você publica um livro né ele está ali e imediatamente no dia seguinte ele já está velho somente quando a gente faz um livro assim sobre arte contemporânea se você isso é menos grave quando você faz um livro sobre o barroco sei lá claro o entendimento sobre o barroco também muda mas o barroco ninguém vai fazer mais obra barroca hoje então está ali mas no momento que eu mando um livro como esse que eu estou querendo eu já estou sentindo angústia por isso que eu estou organizando esse livro né sobre digamos grosso modo arte política no Brasil nos últimos dez anos eu sei que no dia seguinte quando eu fechar o livro e entregar para impressão ele já vai estar velho porque mil outras coisas vão estar sendo feitas e repensadas nesse mesmo momento né então isso que a gente tem que lidar com essa temporalidade do livro impresso né e portanto eu acho que a coisa do site nesse sentido é politicamente muito mais importante e faz muito mais sentido politicamente porque permite ter essa atuação não só esse alcance maior mas também ter essa incorporar essas transformações e estar sempre de algum modo atuando ativamente nesse embate do qual a curadoria a crítica a arte faz parte também esse embate nessa disputa o que é que tem visibilidade o que é que não tem visibilidade enfim na sociedade ótimo muito bom muito bom acho que foi a primeira pessoa a falar o site então ótimo dor no coração confesso eu adoro queria agradecer muito seu tempo de disponibilidade e interesse queria dizer que claro a gente não se conhece assim pessoalmente pelo menos a gente está falando sobre isso antes eu não lembro pelo menos de ter enfim trocado ideia certamente não talvez tenha se esbarrado oi tchau em algum lugar eu queria dizer que foi muito bacana escutar mais sobre sua trajetória aprender também e não sei expressar aqui minha admiração porque acho também que se a gente se uma outra geração segue fazendo curadoria experimentando isso sempre se deve às gerações que vinham atuando desde antes e é muito bacana ver o que você fez faz e que tem por fazer ainda então só para agradecer aqui por tudo desejar boa sorte aí no processo doloroso de composição do livro e é isso expressar aqui a admiração de agradecer por essa entrevista obrigado rapaz também fiquei bem contente de poder conversar com você e tentar é sempre bom falar sobre essas coisas porque raramente a gente fala e a oportunidade de revisitar uma trajetória assim de lembrar de coisas a medida que eu ia falando e ia lembrando de coisas que certamente esquecendo de outras que a memória tem esse poder de eleger algumas coisas e ao mesmo tempo que essa eleição é feita você também está esquecendo de outras mas enfim são coisas que realmente me marcaram e ficaram e informam essas questões informam o meu trabalho ainda hoje nessas coisas que eu tenho tentado articular e prazer também te conhecer mais espero que quando o fim do mundo acabar a gente possa se encontrar presencialmente maravilha maravilha com certeza bom pra quem assistiu a gente até aqui essa foi uma entrevista com o Moacir dos Anjos curador que vive em Recife então fica o convite pra quem está assistindo a ver outras entrevistas nesse canal também com outras curadoras curadores com desejos projetos memórias histórias enfim dos mais diversos tipos a gente agradece a sua presença virtual e até uma próxima conversa aqui obrigado e até a próxima Obrigado.